O Primeira Hora mostra um caso que serve de alerta para as famílias que têm parentes com algum tipo de deficiência intelectual. As irmãs de um jovem de Londrina ficaram indignadas com a venda de vários produtos ao rapaz que tem uma deficiência. Segundo elas, a vendedora teria agido de má fé. O gasto deveria ter sido de pouco mais de 150 reais com apenas este óculos de sol. Mas a conta foi de 654 porque este relógio, esta mochila e este spray para limpar as lentes também foram adquiridos. Até aí tudo bem, se não fosse por um detalhe. A compra foi feita aqui no centro de Londrina por um jovem que é portador da síndrome do X frágil. Essa alteração genética pode retardar a aprendizagem, até como no caso dele que tem quase 21 anos e ainda não aprendeu a ler. A família ficou revoltada e tentou desfazer o negócio, alegando que a vendedora teria agido de má fé. Foi convencendo ele, persuadindo ele a fazer uma compra que ele não sabe o valor. Ela disse que não poderia fazer nada e que se eu quisesse era para ir atrás dos meus direitos. E eu deixei claro que iria. O que a gente sentiu foi uma indignação, uma mágoa grande em relação à falta de tratamento. Porque o meu irmão, por mais dificuldades que ele tenha de se relacionar, por mais problemas que ele tenha, ele não pode ficar fechado em casa, ficar impedido de ir e vir, ficar impedido de se relacionar normalmente no comércio. As irmãs contaram tudo no site Reclame Aqui. E a história teve 27 compartilhamentos no Facebook. Aí a loja resolveu desfazer o negócio. Os produtos foram devolvidos e os 654 reais, quase todo o salário do jovem, também. Na verdade, foi um aprendizado, né? Tanto para mim, quanto para ele. E que bom que foi resolvido. Pelo telefone, nós conversamos com o gerente da loja, que preferiu não gravar entrevistas. Ele disse que a vendedora não percebeu que o jovem era uma pessoa especial e apenas ofereceu os produtos, como faz a todos os clientes. Para este advogado, todas as famílias de pessoas portadoras deste tipo de enfermidade devem avaliar junto com o especialista se o caso é para interdição de alguns direitos civis. Na nossa legislação, nós temos uma gradação, né? Nós temos lá pessoas que são absolutamente incapazes, né? Crianças. Depois nós temos pessoas relativamente incapazes e pessoas plenamente capazes. De acordo, eu não conheço a síndrome que ele possui, mas de acordo com a síndrome, o médico vai poder dizer o que ele pode e não pode discernir. E com base nisso, a família tem que entrar com alguma medida, se for o caso realmente, para poder impedir alguns atos da vida civil que às vezes podem prejudicar ele. E se ficar comprovada a má fé, o negócio deve ser desfeito. E ainda é possível entrar com um processo por danos morais. Se ficar demonstrado, vamos supor, num processo que o vendedor percebeu que a pessoa tinha algum déficit e ela se utiliza disso para fazer vendas acima daquilo que seria o normal ou razoável, aí realmente, se ficar comprovado isso, a má fé, aí cabe danos morais sim.